Oficialmente é o primeiro dia do AMC Internacional aqui em Miami Beach. Estamos com Guilherme Borges, que é o idealizador do Rio Music Conference, esse evento que já vem há cinco anos tendo tanto sucesso no Brasil. Conta pra gente qual foi a tua iniciativa para trazer o evento do Brasil para Miami. A gente veio numa história de crescimento no Brasil muito forte. Nos dois primeiros anos, a gente consolidou uma edição nacional no Rio de Janeiro. Depois dos dois últimos anos agora, a gente rodou o RMC pelo Brasil todo. A gente consolidou em dez cidades, edições regionais e conseguiu com isso agrupar o Brasil, que é um país muito grande culturalmente. A gente conseguiu agrupar a cena eletrônica, o detenimento noturno, todo em torno da conferência. Isso deu força pra gente que buscasse um intercâmbio com outros lugares do mundo. O Brasil tá na moda, o Brasil é uma bola da vez, na verdade, o cenário mundial. Ele é um produto de exportação. O Rio de Janeiro, principalmente, é um produto de exportação. Então, depois da consolidação com toda a cena brasileira, a gente ficou muito seguro. Estava na hora de buscar um intercâmbio internacional. E Miami era um caminho natural de ser a primeira edição. A escolha dos DJs, que a gente tá aqui esperando o Kelvin Harris tocar o show dele esta noite. Como foi esse desafio de escolher o Kelvin Harris, o Tienso e todos os nomes brasileiros? Era muito importante pra gente, pela primeira vez, vindo numa cena muito consolidada como a americana, principalmente aqui em Miami, ter nome de peso. A gente fez questão de ter dois grandes nomes internacionais, como o Tienso e o Kelvin Harris. A mistura do Giborato é muito importante, que é um dos nossos principais players desse mercado brasileiro. E a gente trouxe várias atrações também nacionais, porque o nosso objetivo principal, vindo pra Miami, fazendo uma edição internacional, é promover o intercâmbio entre o Brasil e o exterior. Então, a gente tem três grandes nomes, dois internacionais, um brasileiro e um pouco de vários DJs começando, DJs da consolidade no cenário brasileiro. A gente acha que essa mistura é o que vai fortalecer a nossa marca aqui fora. Depois de tantos meses de preparação, o primeiro dia oficial, qual a expectativa? A expectativa é enorme. É como se estivesse nascendo novamente um filho. A gente faz o evento há quatro anos no Brasil, já está rodando, mas é uma edição internacional. Sempre um mistério. Mas aí o público todo aqui atrás da gente, não deixa mentir que foi um sucesso. A Casa do Taxé vai ser linda a noite hoje. Muito obrigada, Guilherme. É isso aí, obrigada.